O tribunal foi concedido por esse desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí. Mantendo a decisão da juíza da comarca do município de Cocal, o desembargador condenou o Estado a pagar pensão alimentícia a famílias atingidas pelo rompimento da barragem Algodões. O recurso interposto pelo Estado contra a ação civil pública da promotoria do município de Cocal havia chegado ao gabinete do desembargador há cerca de dois meses, depois de ter passado pelo Ministério Público Estadual. De acordo com a Aliminar, o governo fica obrigado a pagar R$ 60,00 por pessoa vitimada, R$ 30,00 por cada filho menor de 18 anos e R$ 58,00 por cada unidade familiar. A justiça é a única válvula de escape para solucionar esse problema. Daí porque nós mantivemos intacto a decisão da juíza de direito da comarca e de acordo com o pedido feito para o Ministério Público também da comarca. Então nós não alteramos nada, mantemos a sentença, mantivemos a sentença em todos os seus termos. Daí porque o Estado é obrigado a cumprir sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 que inclusive já está sendo cobrado a partir desse momento. O pagamento da pensão de alimentos deve durar enquanto o processo de indenização das famílias tramitar na Justiça. O Estado já vem cumprindo, vem depositando mensalmente em favor do juízo de Cocal os valores definidos nessa liminar. A barragem de algodões se rompeu no mês de maio de 2009, matando nove pessoas e destruindo várias comunidades ao longo das margens do rio Piranji. A barragem de algodões se rompeu no mês de maio de 2009, matando nove pessoas e destruindo várias comunidades ao longo das margens do rio Piranji.